E aí família, é a grande final, é a grande final Aê, quem vai começar? Morta vs Borges Morta começa família Vamos jogar energia pros EBCs Eu quero ver, eu quero ver Vem, vem, vem a final Demorou É, mano, camisa do Pablo Escobar Faço a minha rima, agora eu chego, é diferente Você tá com bapho, meu truta, por favor Você é Pablo Escobar, então por favor, escobar os dentes Mostra pra você, então agora assuma, né, plato ou plomo Te mato com o peso de uma pluma Agora eu vou matar meu truta, porque é meu papel Peso de uma pluma, você que vai pro céu Faço a minha rima, agora é só pra chegar É Pablo Escobar, te faltou um Pablo escolar Porque eu faço a minha rima pra chegar Não ganha com a sua mina, nem sem sua escolar Vai deixar, cara, vai deixar? Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Tchau, tchau, tchau Cê quer falar de bapho, fecha as rimas do caderno Hoje eu te mato e cê vai sentir o bapho do calor do inferno É diferente, mano, é disciplina E parça, aqui eu mantenho todas as minhas rimas Porque escolar o bagulho é muita treta Se só escolar nós temos uma colisão de planetas Porque, aê, cê tá ligado, aliado E na batalha, desculpa, cê vai ser rebaixado Porque, aê, você é Chicago Cruz Mas tá ligado, parça, que aqui eu evoluo na rima Porque, mano, eu mantenho a disciplina E na batalha, hoje, eu te causo chacina Porque minha rima é temaxina E meu flow é Rose e Agast Seu bu é Gasparzinho, meu bu é Poltergast Marelo pra cima do mater Marelo pra cima do Botão Marelo pra cima do Borges gewesen Cláus resultante ter um intervalo de lação E 20h30 segunda pra você Boy Ha, ha, mas que vai, cachorrera Tônomo pra cima Marelo pra cima Marelo pra cima Ai, 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 ai Foio Uou, 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 é sinal! Uau! Cê quer falar do escovar, sem rima verdadeira Isso é pouco pra mim, porque minha rima não tem fronteira Italiana, você quer causar o fim, ela não tem fronteira Fiquei sinal da ti, mas aê Vai pra puta que pariu, então chama o Timaya Porque sua qualidade ela partiu, e ninguém viu E vai pra puta que pariu, porque o clima é mais embate E é mais hostil, aê O clima é mais embaixo, aliado Só que se for mais embaixo, o gordinho fica entalado Então adianta não se instalar suas rimas Mantenha sua conduta, mantenha a disciplina Só isso Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Fiquei Timaya memo, você é otário Já que eu sou Timaya, então eu te apresento o meu calendário Então você não entendeu, e nessa fita o verso você não compreendeu Sabe por que então, agora vai chegar Eu trago essas prosa e esses versos, pra te matar E você não consegue meu truta então, agora eu indico Você é boy, então chame o síndico, porque Olha o disco voador, então eu faço a rima, agora eu vi Tá com mil anos de azar, então agora eu vou falar meu truta Porque você não tirou essa escada daí E vou falar meu truta lá rima, agora valha Você não é Timaya nem Judas, então nota Timaya Terceiro! 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 O moral de muito louco chega com o nós! Eu ou! eu ou! o ou! o ou! Eu ou! se Easton vaccine! Faço a minha rima, você não é inserido Porque eu faço verso, cê não faz parecido Te mato agora, no improvisado Porque nessa fita cê escobar, só passa lá no seriado Fala a boca, que na rima você não faz veneno Eu não faço parecido, eu prefiro ser o membro Cê tá ligado mano, aqui eu não mando mal Estilo bode, 100% maloca, original Não é original, meu truta Faço a minha rima, você rima com o intestino Porque cê não ganha aqui com essa disputa Fala que é original, sendo que você é a cópia do latino Cala a boca, que a rima é alvoroço Eu não rimo com o intestino, mas o meu verso é grosso Cê tá ligado farsa, aqui é bala É grosso igual o chumbo da bala na sua cara Fazendo a rima então, agora cê se entrega Já que é grosso, tacar o sal pra espantar essa inveja Foi pra passar agora, no improvisado Espantar essa inveja, seu rap não é apimentado De fato eu tá com sal, moleque, cê é do groto do vigário Eu tá com sal pro rap, cê é meu salário Cê tá ligado mano, aqui cê não envasa Salário de rap pra poder pagar as contas de casa Tipo a bíblia, você tá sem sorte Seu rap é o pecado, o salário do pecado é a morte Faça a rima então, agora você no salário do pecado é a morte Então cê sabe seu destino É tipo bíblia, mas na rima eu tenho o dom Minha rima é êxodo e hoje pra você é a margem dom Cê tá no lado humano, aqui cê manda mal Não mente que cê não consegue ler ela até o final Palmas pra sua batalha família Vamo lá família, vamo lá Vai, vai, vai Estoura pro silêncio, naquele drama Aquele drama Barulho pras rimas do Wotra Wotra Barulho pras rimas do Borges Wotra campeão da sexta-désima sétima Wotra campeão da sexta-désima sétima Barulho pras rimas do Júlio